Nós tínhamos andado a atencionar os programas da RTP. Ó pessoal, nós vamos chegar aqui, fiquem com... Nós fomos visitar o Fernando Mendes do Preço Certo. Fiquem com essa nossa aventura. Nada para matar saudades do Betão. Desfrutem, nós já voltamos até já. Pessoal, hoje viemos até ao Preço Certo. É verdade, é um dos programas mais vistos da RTP. Na verdade, é um dos programas mais vistos da televisão portuguesa. Eu já tenho 14 anos de emissão e muito graças ao grande, ao único, ao incomparável Fernando Mendes. Hoje viemos cá falar com ele e também viemos falar com o Betão. Vamos dar um beijinho ao Betão. Bora. Muitos parabéns, meu Betão. Olha, volta quando quiser, estamos à tua espera também. Quando quiserem, estou a tempo disponível para ti e para todos. Não, estou a brincar. Obrigada, bom programa, boa sorte. Bora falar com o Mendes? Bora falar com o Mendes. Já te disse que és o maior. Porquê que eu sou o maior? Porque é que diz isso. Porque ninguém aguenta este programa tão bem como tu. durante tantos anos com as audiências que tu tens. Aquelas 30 euros que eu te dei, já estás a falar. Mas diz lá, há alguma altura em que te canses isto? Ou todos os dias é diferente, porque as pessoas também são sempre diferentes, não é? Exatamente, é por isso mesmo. Não me canses, mas há tanto tempo. Não me canses, e é verdade. Uma equipe extraordinária aqui a trabalhar. Malta poderista, malta nova, simpática. E depois, como todos os dias, tens um público diferente. E o público ajuda muito a fazer o programa. Onde é que se guarda tanta alheira e tantos churros? Olhaste-me para a barriga de churros. Não estás isso, eu sei. Dividimos isto por toda a água. Por equipa, isso é difícil. É um genito. Eles comem muito mais que eu. Então é a equipa da RTP mais feliz do canal. Acho que sim. Temos cá o filhinho, que é o homem do sol, que é o mais magrinho. É magrinho porque é. Olha, e Mena e Mendes é gif. Isto deve ser uma revista um dia. Para. Mena e Mendes era bem. Olha, vou-te fazer algumas perguntas do questionário que nós temos. É muito rápido. Ah, vai, mora. Tu achas que tu consegues dizer, eu sei que é difícil, mas tu consegues dizer qual é a tua maior qualidade. Eu sei qual é a tua maior qualidade, mas tu consegues dizer. Então diz o meu ouvido para o tempo é a sua ideia. Para mim a tua maior qualidade é a tua generosidade e a tua genuinidade. Faz-me uma pergunta. Qual é a tua maior qualidade? É a minha, é a genuinidade. Genuinidade. É que tu és mesmo genuíno. O teu maior defeito, consegues dizer? E olhas-me sempre para a barriga e tu fazes-me. Não estava nada. Era que estava mal. O maior defeito é hoje em dia, com 53 anos, é se calhar ainda acreditar muito em pessoas que eu pensava que são teus amigos e enfim. Obrigado. O que é que tu mais gostas de fazer? Assim, é mesmo? É. Não é podes. Dar o dente, acho que é das melhores coisas. É uma coisinha. Além daquilo que toda a gente a esta hora está a pensar o que é que se gasta mais de fazer. Também. Mas já cansa. Cansa muito, não é? É bom. É completar. Dar o dente é uma coisa de impossibilidade. O que é que tu menos gostas de fazer durante o dia? É uma coisa que tu não gostas muito de fazer. Andar a pé. O médico manda-me andar a pé. Mas eu não gosto de andar a pé. Não. Porque cansa-me. Cansa-me. E eu fazia muito desporto quando era miúdo. Mas se fala, o gajo com esta... Agora podes olhar. O gajo com esta manhã toda. Andar a pé. É um machete disso. Olha, onde é que tu gostarias de viver se não vivesse em Portugal? Outro sítio. Tu gostavas... Não sei. Sabe que eu gosto muito de Portugal. Mas talvez um sítio quinto. Talvez. Corpo frida. Corpo frida. O azul, acho que. E acho que fica bem que tem a ver com os meus olhos, que são castelhos. Olha, se pudesses pedir um superpoder para ter, um superpoder, qual é que seria? Um superpoder, sei lá, ter vontade de dizer assim a certas pessoas. Hoje ouvimos tanta coisa amada, as televisões assim. Votavam e tipo superórdia. Não era bem superórdia, era um superpoder. Não roubem tanto. E esse era o superpoder. Isto já respondeu a nossa última pergunta. Que era esta? Olha, só mais uma coisa. Já respondeste a nossa última pergunta, que é. Jogas bem ao sério? És daqueles que jogam bem ao sério. Que quer ficar sério e não poder rir. Então vá. Um, dois, três. Ah, tu és Lisboa. Ah, tu és Lisboa. Ah, também esta. Estás participada. Este programa vai se chamar o Príncipe para mim ou não? Não, não. Estás que me dá muito aqui nesta. É o menos. Obrigada. 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 Obrigada.